Vai Henrique, vai Henrique, vai Essa correda, essa correda E você vai fazendo o que não vai querer Repara a mente que vai querer A vida já nasceu a ver Essa correda, essa correda Você pensou que eu não ia aceitar O que eu quero é se ela me esperar E eu consigo fazer Quando ela começa O que eu quero é se ela me derri Só na batida, do claro que é do seu amor Só na batida, do claro que é do seu amor O falei... Música Eu já estou vendo a minha vida, eu sou a minha vida, eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Eu já estou vendo a minha vida, a minha vida já passou a ver Essa cara não se arrependa, eu quero ver o que eu vou lá ver Só me pensa, eu vou te ver a sua vida O que acontece se ela gostar, ninguém vai dar o seu preto Ela não é sério, ela está A base da falha da freio do seu bombão Só na base da falha da freio do seu bombão Refila A base da falha da freio do seu bombão Boa noite, gente, pra todo mundo que tá presente aqui hoje, rapaz. Boa noite, moçada. Pra quem não conhece a gente ainda, nós somos Jato do Caio e Caio aqui. Vamos estar cantando sertanejo pra vocês hoje, vocês podem ficar à vontade. Quiser fazer pedido, pode fazer pedido. Só não faz pedido de casamento, pedido de casamento a gente não aceita, não, viu? Aí aperta. Ó, sim, só se fosse você, que hoje eu tô querendo é carvalho. Aí eu sei que isso é graça. Ó, na velha do Fultão aí, ó, quem quiser chegar na Capradinha, pode vir pra cá. Tão só começando, daqui a pouco vai começar mesmo, vai começar. Vamos trazer uma cachaça, vai dar uma arca da Uro, que é uns da Vete, vai pra nós tomar também. Verdade, verdade. Agora falando sério, que Deus abençoe no nosso show, que tudo dê certo. E se só tá amanhã bonito e gostoso aí, nós beijamos na boca no final. Ei, bora, assim, agora.